Já me perdi de tanto me encontrar Já fui embora querendo nem voltar Penso duas vezes antes de falar Porque a vida é louca, mano, a vida é louca Sempre fiquei quieta, agora vou falar Se você tem boca, aprendi a usar Sei do meu valor, a cotação é dólar Porque a vida é louca, mano, a vida é louca Me perdi pelo caminho Mas não paro não Já chorei, maris e rios